Fala galera, cês tão bão por cá? Eu comento de Queijo Master Galera, sei que Fiquei devendo um vídeo aí no final de semana Sobre a série lá Sobre a gente fazer Como o caminhão andar mais Mas eu vou ver se eu consigo fazer ele hoje É porque Eu não tive bem de saúde no domingo e no sábado Cara, uma dor de cabeça Uma gripe forte, forte, forte Mas, tudo bem Vamos de câmbio agora Galera, tô na montagem do câmbio ZF aqui Do Iveco Do 16S 16S 221 8 velocidades 16 velocidades no caso Por que 16? Porque Ele Ele tem 8 simples e 8 reduzidas E 4 e 4 Depois eu vou explicar Tudo sobre isso aí Pessoal, seguinte Detalhe muito importante Tá aqui a montagem Comecei a montagem Coloquei o eixo aqui no chão Porque Uma que eu sou baixinho E outra que esse trem é muito pesado Certo? Tá? Já montei a parte de baixo A engrenar da quarta e da constante Terceira Primeira Aí vem a Terceira Segunda Vem a primeira aqui E a ré aqui Certo? A ré aqui Por que que eu parei por aqui Tô até com o time-lapse Filmando ali Vou explicar pra vocês O porquê Seguinte, pessoal Essa caixa foi mexida Lá em Lucas Lucas Ou Sorriso Não sei Não sei Tá? Esses dois Sincronizados Aqui, ó Esse É o que tá ruim E esse É o que tá bom Que tá aqui na engrenar Da primeira E esse na engrenar Da Segunda, tá? Vou explicar pra vocês Aqui o negócio Seguinte O porquê Que ele tá ruim Tá? Isso aqui, ó Muitas das vezes O pessoal Um dia eu falei Que era um freio Funcionava com uma espécie De freio Eu fui criticado Mas na verdade É sim Uma espécie de freio Eu vou explicar pra vocês O porquê Que é sim Uma espécie de freio O que que acontece? Suponhamos Você tá andando Com a caixa lá Engatado Na terceira marcha Aqui, ó Na segunda marcha Essa engrenagem Aqui tá girando Numa velocidade Essa aqui Tá girando Numa outra Você vai jogar Uma primeirinha O que que acontece? Veja bem A função De sincronizado É sincronizar Para que haja Um encate Perfeito Das marchas Certo? Muitos chamam De freio Sincronizador Também é correto Chamar de freio Sincronizador Eu já chamo Só de sincronizado Mesmo E o que que acontece? Essa tá Vamos supor Tá uma velocidade De 2 mil RPM Por segundo E essa tá em mil Se você tirar daqui A 2 mil RPM Por segundo E querer encaixar Os dentinhos É tudo pequenininho Ó Tá vendo? Os dentinhos Pequenininhos Então essa luva Também tem os dentinhos Pequenininhos O que que acontece? Eles não vai tá Naquela No mesmo Sincronismo Tá? Então A função A função é Que faça o que? Que na hora Que ele for empurrando Ele vai Encostando E freando Aí ele vai Freando Até que atinja O sincronismo E consiga Fazer o encaixe Se vocês observarem Ele é cônico Tá? Essa parte aqui Ó Veja bem Ó Essa parte aqui Ó Não entra Ó Ó Por que? Porque ele é cônico Ó Ele é cônico Então Conforme vai encostando Ele vai freando Como saber Se ele tá bom Deixa eu ver Se eu consigo Parar o telefone Aqui Pra eu poder explicar A vocês aqui Nesse ângulo aqui Que eu vou precisar De duas mãos Como saber Se ele tá bom Pessoal Observa bem Ó Você pega O corpo de engate Né? O freio O sincronizado E ó E vai E tenta Se ele rodar Livre Pode trocar Que vai arranhar A marcha Se porventura Igual esse aqui Ó Não sei se vai sair Vai sair Beleza Saiu Belezinha Igual esse aqui Ó Ó Você vai Ó Travou E observa Que sobrou um espaço Ainda pra encostar Então ele tem Curso ainda Pra uso Se ele não Tivesse travado Aí ele tivesse Feito isso Aqui também Ó Também estaria ruim Esse aqui Ó O da constante Ó Tá O da constante Ó Observa Ó Ainda tem Um curso Bastante ainda Pra poder Que ele chegue No final Então muita atenção Nisso aí Deixa eu pegar O celular de volta Muita atenção Nisso aí Porque às vezes Você revisa uma caixa E tem que remover De novo Porque começa a arranhar Tá Começa a arranhar A marcha E aproveitando o gancho Uma atenção especial Pra esses senhores Aqui Tá Isso aqui ó Lá em Minas A gente chama de macaquinho Aqui A gente chama de cachorrete Isso aqui é Trabalha aqui E ele tem Confusão De pressionar Na luva Pra quê Pra que não haja Pra que não escape Na hora que você tira o pé Ela não escape As marchas Então Muita atenção Nisso aí E toda vez Que for montar Algum câmbio ZF 99% Dele Essa regra Aqui pessoal Essa regra Que eu vou passar Pra vocês É uma regra Elementar Pra ele Tá 99% Do Da posição Dos De luva De engrenagem De engate O número É Pra frente É pro lado Do ex-piloto Esse número Que vocês estão vendo Aí ó Na dúvida Ele é sempre Pra cima Pro lado do ex-piloto No caso Dessa aqui ó Que ela tá ao contrário Eu vou colocar o número Pra baixo Tá Porque Tá ao contrário Mas ela é sempre Pra cima Sempre 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 pro lado Do ex-piloto Sempre Até mesmo Luva de redução Engate Essas coisas Essas bolachas Aqui ó Tudo tem lado Tá É pro lado Do ex-piloto Ó Essa aqui ó Essa aqui Já aconteceu De eu montar Errado O número Vai pra frente Do ex-piloto Já aconteceu E a gente Tem que tirar Uma dessa Reduzida aqui ó Até que ela Não tem tanto lado Tá vendo Ela é igual Os dois lados Mas Numa dessas Você montar Reduzida Invertida E dá problema Você tem que descer O câmbio de novo Porque O 221 É dentro Do câmbio A caneca Da reduzida Não é fora Igual Do 16S 50 Tá Galera Peço vocês Encarecidamente Aí Agradeço Vocês Todos que estão Curtindo o vídeo Compartilhando Se inscrevendo Agradeço Bastante E Aproveitem Lá As promoções Da loja Do mecânico Você sabe Que a loja Do mecânico É uma parceria Muito forte Que tem Mineirinho E ajuda O Mineirinho Bastante Então A gente tem Que ajudar Quem está Ajudando A gente Então Vamos fazer Essa corrente Do bem Não se esqueça Do cupom Careca Tá Beleza Que Deus Abençoe Vocês Vou até Próximo Vídeo Fiquem Todos vocês Com Deus E não Lembre Olha o rostinho Bonitinho Do Mineirinho Merece um like Em tempo Seis E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom